Fala, galera! E sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Pokémon GO! Eu sei que muitos pediram e os tutoriais estão de volta aqui no canal. No episódio de hoje, vou ensinar a vocês como encontrar o Pokémon desejado sem nenhum hack e sem nenhum cheat no Pokémon GO. Então, vamos iniciar primeiro. Como muitos sabem, o Pokémon GO foi atualizado. E aqui no Brasil, apenas aparecem os matinhos. Não tem diferença nenhuma entre eles. Todos são matinhos. Mas lá em São Francisco, onde é a sede da Niantix, já está sendo feito testes com o novo sistema de rastreio, galera. É isso aí. Como ele funciona? Mas também não vou falar apenas dele. Vou falar de outras maneiras, mas vamos iniciar por ele. Então, galera, ele tem duas funções. A função Nearby, que não temos aqui no Brasil. E essa função funciona muito legal. Você vê os Pokémon, você clica nele e ele vai direto a View. Quando você clica no botão View, ele te leva ao mapa do Pokémon GO e mostra direitinho qual é o PokéStop que está nesse Pokémon. E na teoria, galera, foi provado em mais de 90% dos casos, quando você vai até esse PokéStop, ele mostra exatamente o Pokémon. Então, você chega lá no PokéStop, ele vai estar no range ali e você consegue capturar com certeza. Mas, pra que a segunda aba? Nessa segunda aba, temos os Sightings, ou seja, Pokémons que estariam em vista, mas não próximo. Aí existem muitas controvérsias sobre o nome, mas vamos seguir o padrão. No padrão Sightings, são Pokémons que estão próximos a você, porém não estão no range de PokéStops. Então, não teria como o jogo te dar um PokéStop que você possa ir capturar esse Pokémon. Mas, de qualquer maneira, normalmente o que está mais à sua esquerda é o primeiro e seja o mais próximo. Existem algumas teorias que, às vezes, isso não funciona e é porque o Pokémon que estaria mais próximo de você realmente tem pouquíssimo tempo para chegar até lá, então o jogo automaticamente te dá um Pokémon que tem mais tempo de spawn para você conseguir chegar até esse local. Mas, de qualquer maneira, temos essas duas opções lá em São Francisco. Aqui no Brasil, não vamos nos apegar muito a isso, mas, de maneira geral, existem duas outras formas de rastreio. A primeira forma aqui no Brasil de rastrear o seu Pokémon predileto é para usuários de Android. Sim, se você tem um Android, você está em sorte e não é o meu caso, mas já estarei comprando um na próxima semana. O PokéMesh é um aplicativo que você já pode baixar disponível lá na Google Play que mostra exatamente a localização dos Pokémon acerca de você, galera. Pokémon que estiver muito distante, você não vai encontrar. Mas, aqueles Pokémons que estão aí nos sightings, você vai ver exatamente o local que ele está e quanto tempo resta. Esse aplicativo pode ser utilizado junto com o Pokémon GO integrado, mas a grande recomendação aqui do canal não utilize sua conta real para login. Vai que tenha algum problema, que esse possa causar algum ban na conta, então eu sugiro que você crie uma conta secundária no Google ou o que seja, para acessar esse aplicativo. Para que se tiver ban, não dê nada na sua conta. Agora, para o resto que não tem Android, temos outras opções e também se você não quiser baixar aplicativos. A primeira delas é a seguinte, existe a forma de dois pontos. Qual é a teoria? Você anda até um ponto A até desaparecer esse Pokémon dos seus sightings. E aí, você anda na direção contrária até um ponto B até ele desaparecer de novo. Então, você anda de A a B e ele vai desaparecer duas vezes. Quando você tem essa distância, você anda até o meio dessa distância. E aí, vai para frente ou para trás. Se você andar para frente e ele aparecer, beleza. Se desaparecer, é só ir para trás que você encontra. Mas, cá para nós, né galera? Você vai ficar 10 minutos andando para lá, para cá, para um lado, para o outro e nada? Não. Existe uma outra teoria também dos pontos. Você basta marcar 3 pontos nos quais o Pokémon desaparece e aí finge uma circunferência ligando esses pontos. No centro dessa circunferência deve estar aquele Pokémon. Mas também, outra coisa difícil. Qual é a minha maior dica aqui? Apesar de não estar funcionando 100%, galera, é só você procurar o Pokémon que está mais próximo ou aquele que tem mais tempo de spawn. Vamos dizer que você busca o Pokémon número 3 na sua lista de sightings. Ande em qualquer direção. Se ele mexeu para 2, quer dizer que você está andando na direção certa. Se ele mudou para a posição 3, 4, 5, 6, quer dizer que foi para o errado. Mais ou menos assim na tentativa e erro. Os Pokémon sightings estão próximos. Não se preocupem que vocês vão encontrar. Todo mundo está encontrando, mesmo que tenham que dar uma caminhada a mais. Mas para completar esse vídeo de rastreio, quero acalmar os ânimos. É garantido que essa atualização virá logo ao Brasil. Então, não precisaremos de nenhum app secundário, galera. E quando vocês viram as imagens, notaram que tinham as 3 patinhas apenas? Então, isso não mudou. Infelizmente, não foram implementadas 1 e 2 patinhas ainda. Pois isso pesa muito o servidor. Como está em teste, tudo tem 3 patinhas. Mas uma grande novidade com essa atualização que veio para o Brasil, é que o sightings está atualizando em média de 8 a 10 segundos. Então, é bem rápido. A cada 8 ou 10 segundos isso já atualiza. Quando era um antigo Nearby apenas, isso atualizava a cada 30 segundos. Então, demorava muito e frustrava muita gente. De qualquer maneira, galera, espero que estejam gostando dos tutoriais. Amanhã, vou ensinar sobre distância de como chocar ovo, sem hack também, como tudo isso está funcionando e muitos outros tutoriais. Fiquem ligados no canal. Mais uma vez, agradeço a todos e fui!